Eu tô fazendo os mesmos passos de uma mulher que ela se passou por cliente aqui ontem à tarde. Ela veio bem nas roupas de criança aqui, sabe? Aí quando ela chegou aqui, ela vistou bem aqui, ó, bem aqui de cima desse papelinho branco aqui, ó. Nós estamos com o Douglas Felipe, maravilhoso, que hoje, ó, tava bem aqui o celular carregando. Aí o que que ela fez, né? Pegou mais roupa aqui, botou aqui na mão aqui assim, né, daquela disfarçada. Aí as meninas estavam atendendo lá no fundo. Aí ela botou as roupas aqui pra disfarçar, catou o celular, botou no bolso. Vem aqui, escondendo aqui, né, no cantinho. Ainda teve a capacidade de ir lá devolver as roupas, mas saiu num carreirão e foi embora. Quase que ela atropela o Paulo, que tava aqui na porta, que é vendedor aqui das antigas. Quase que passa por cima de você, bateu nas mulheres aqui fora. Como é que foi isso? É, ela saiu no desespero aqui já, né, acho que com medo da moça vir aqui no caixa e sentir falta do celular. Aí ela peitou em duas senhoras aqui na saída e eu tava lá fora. E aí eu achei estranho, né, então eu peguei, vim até aqui na porta, vim até aqui na porta. E eu olhei pra ver se alguma das meninas ia me falar alguma coisa, me dar algum alarme, que ó, fulano saiu correndo porque roubou e tal. Mas aí ninguém me falou nada. Aí ela saiu sentido o sinaleiro ali. E aí a menina depois que foi ver que era o celular dela, o celular comprou até o semi-usado, né? Na verdade, esse celular dela, ela comprou ele até de segunda mão. A dona do celular, ela tá com medo de aparecer, mas ela disse o seguinte, tá muito chateada, que ela comprou esse telefone até usado, né, pra ver se conseguia aí lidar com a situação. Agora tá sem telefone. Então, se você sabe quem é essa mulher, ah, mas é um crime pequeno. Não, gente, não existe isso de roubinho, roubão, tudo é roubo, tudo é furto no caso, né, que pegou-se a menina. Enfim, a menina tá precisando do celular. Se você aí tem um celular pra doar pra ela, pode doar também. Agora, se você sabe quem que é essa pessoa, não vai dar cadeia, não vai dar, mas vai arranhar a imagem dela. Vai dar um probleminha pra ela, que ela vai ter que ir na delegacia, prestar contas, aí quem sabe nunca mais faz, né, seu Paulo? É isso mesmo.